e é galera mais uma vendinha agora no cadastro deixa eu terminar aqui o tamanho que aí mais uma vendia agora no cadastro feita para atacado é ela já comprava com a gente já ao tempo na época que era na outra loja então daí faz um bom tempo que ela compra com a gente então tá comprando direto com a gente faz tempo já dessa vez veio acho que ela tinha parado voltou perguntou como é que funcionava cadastro que diz o sistema de cadastro o nosso cadastro ele porque a gente fez o cadastro só a gente tem duas opções 15 peças compra prejuízo atacado ou faz o cadastro da ele dura um ano porém você tem algumas vantagens você pode comprar qualquer quantidade de peças que vai ser pela metade do preço ó essa calça que ela é uma dela 200 reais vai ser por 100 reais para ela você entendeu então olha a diferença de preço que dá fazendo o cadastro no atacado tá esse modelinho aqui mesmo ó acho que essa aqui tá cento e tá 160 150 vai que para 70 75 reais esse modelinho de calça então vale muito a pena fazer o cadastro principalmente porque vale por um ano você não precisa ficar comprando 15 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 peças para para revender você pode pegar uma você pode começar com uma peça essa daqui então sai 39 90 modelinho aqui ó esse modelo de calça ó 39 90 melhor preço da região preço assim ninguém tem já vou te adiantando ninguém tem 39 90 você pode pegar uma peça aí você fala assim pô pegar uma peça só pegar cinco peças não vendi que eu faço pode trocar você pode trocar a vontade não tem problema não tem limite pode trocar a vontade suas peças beleza legal a comprei lá 30 peças não vendi nenhuma quero parar você pode trazer de volta que eu compro sua mercadoria de volta olha que legal essa parte você entendeu então vale muito a pena você tá fazendo o cadastro quanto que é o cadastro tá fazendo 197 reais válido por um ano tá mais ou menos para pagar bom colocar aí mais ou menos acho que vai dar uns 15 reais por mês 14 reais e poucos por mês mais barato que a assinatura netflix você entendeu e com uma calça dessa porque você vai comprar uma calça líder e eu falei para você sem reais e você vai vender ela 200 que já vem até com preço para você vender ó se quiser pode usar o meu preço e vender ela por 200 reais basicamente duas pecinhas que você venda você já pagou o cadastro duas pecinhas que você venda você já pagou o cadastro é difícil vender não é porque a gente só trabalha com peça de marca peça boa peça conhecida peça assim ó que a galera chega falar salari a peça gente tá boa deve ser 150 reais né é isso mesmo 150 200 reais a turma leva sem reclamar sem pestanejar você entendeu então ela veio fez o cadastro ficou top vai vim pegar mais já ela até a filha dela tá comprando ver se quer realmente fazer o cadastro você vai esperar para ver se vai voltar com jeans ou não ela falou não faz o cadastro você vale por um ano faz o cadastro aí alguma coisa eu vou pegando aqui vou trocando e vou dando o meu jeito faz o cadastro fez o cadastro pegou e fez o cadastro então é isso galerinha vamos que vamos vale muito a pena fazer o cadastro para atacado você sai ganhando tem desconto grande aí eu não falei da vantagem tem desconto você sai ganhando tem desconto outra coisa que você ganha também no cadastro o cadastro eu falei você pode trocar você pode devolver você ganha uma lista de fornecedores de jeans não tem coisa que eu não tenho outros fornecedores tem eu passo para você esse contato são sem fornecedores de jeans disponíveis para você três estados diferentes São Paulo Pernambuco e Goiânia são três estados diferentes para você tá comprando jeans com a gente entendeu então sim vale muito a pena sim é bem legal você vai sair ganhando e sim tem mais coisas você também ganha mentoria para lojistas que as dicas que a gente passa de como a gente vende mais de mil reais todo santo dia todo santo dia a gente tá aqui na luta vendendo mais de mil reais por dia bom então você vai saber todas essas dicas com a gente como que a gente faz isso o que que a gente vende promoção já tô com tosse galera promoção que a gente faz você entendeu você vai ver tudo isso em formato de vídeo então você vai ter acesso a todas essas coisas para você tá começando a ganhar dinheiro fechou e ó hoje acho que a gente já tá em dois mil já dois ou três né é uma loja básica barata só com o id banner vendendo muito mais que às vezes até loja de shopping sabia que tem loja de shopping sabia que em loja de shopping não vende mil reais por dia deve até se lavar de dinheiro mas não vende não vende você entendeu então é isso galera vamos que vamos ver quanto que a gente vai fazer hoje até o final da tarde e ó tamo na luta tamo na correria espero que dê tudo certo que eles voltem comprem mais peças ninguém muito mais dinheiro também porque quanto mais eles ganharem dinheiro mas eu ganho dinheiro também fechou então isso é uma via de mão dupla tamo junto é galera fizemos mais uma venda de casa para trabalho o rapaz passou aqui agora eles estão embaixo lá com sacolinha acabou de sair daqui assim a promoção aí é profissional relâmpago é só hoje eu tenho todo dia Fernando tem direto pode vir à vontade que se você vai chegando aqui você vai encontrar as calças para trabalho então assim a gente pegou um nicho muito legal pessoal que é o nicho de pessoal que usa a calça para trabalhar 90 porcento da galera o saco para trabalhar não tem não adianta veio um cara e hoje da flex cara falou assim ó quero calça para trabalhar só que lá na ele fosse na flex deram uma calça mas é um tecido fininho então é muito ruim eu prefiro jeans para trabalhar que ele é um pouquinho mais reforçado é mais grosso então ele é bem melhor do que as outras peças então ele foi assim prefiro jeans vou comprar jeans veio comprou jeans você entendeu então assim o nicho de roupas para trabalho tá saindo muito hoje em dia tá pelo menos na parte do jeans tá sendo bastante e agora aqui também ó tem uma entreguinha que vai ser feito motoboy tá vindo aí já tá chegando aqui ó ó ó quando o motor ele chegar coloca o item no veículo tá chegando aí mo eu acho que tá chegando aí já não sei qual que é qual que é a moto mas o cara tava impedindo ele vai ver ele né se tivesse fosse marmita já era marmita né você que eles marmitam lá já era nem marmita mãe mas é isso é isso galera motoboy tá chegando vamos esperar ele aqui na frente vai fazer essa entreguinha para nós oba firme vai fazer essa entreguinha para nós normalmente quando é só uma peça um modelinho assim igual da minha mulher agora é motoboy faz quando é jeans que normalmente tem que experimentar daí que acontece daí a gente leva de carro até peguei o Fox hoje eu deixei o Fox aqui ó deixa o Fox aqui aqui que daí pega o Fox leva de carro e eu acho que é o motoboy amor acho que é ele aí ó eu acho é ele mesmo só entregar para ele lá e valeu fio ó ó essa entreguinha lá já ó e vamos que vamos pessoal e o motoboy a parte legal pegou colocou já levou levou rapidinho já era entendeu então quando é uma peça é fácil o duro é quando é mais peças tá aí tem que levar para experimentar e hoje infelizmente a gente não tem essa opção no Uber né de levar experimentar depois voltar para a loja então mas tá bom vamos que vamos daqui a pouco também já vou encerrar aqui já e vamos embora daí pessoal vai tá uma baguncinha aqui amanhã eu arrumo tô com preguiça de arrumar hoje para ser sincero peça da promoção também saiu bastante coisa espécie da promoção vale bastante a pena galera ajuda para caramba essa espécie da promoção mesmo mesmo ganhando pouco acontece peça promoção a gente ganha muito pouco nelas tá muito pouco mesmo tá dez quinze reais por peça e ela só que às vezes a pessoa vem olha a peça promoção gosta para pô vou levar uma jogger também é diferente aqui ó daí paga mais cara numa jogger você entendeu a gente acaba ganhando nessa nessa venda não dizer venda casada só leva duas coisas para trabalhar e uma para sair entendeu é isso vamos que vamos e amanhã eu arrumo todas essas coisas eu não posso deixar de esquecer o nosso carregador tava assistindo Togura aqui agora e as fábricas dele que é uma ideia muito genial a dele de poder pegar agora começar a fazer fábricas com sociedade no caso que ele vai ficar pegando fazer pegar para fazer fábricas com sociedade e colocar influenciadores e mais essa onda do digital migrando para o físico você por isso digital migrando para o físico algo que tem alguns negócios que já são físico migrando para o digital porque o físico ele sempre vai sobreviver galera não tem jeito sempre vai ter fábrica lojas é só que para isso hoje tem que juntar com o digital as pessoas gostam de vir na loja hoje em dia você entendeu tem muita gente que pede para vir na loja em vez de ir para casa porque é duro você comprar um jeans na sua casa às vezes você compra uma calça jeans na internet a calça vem ou vem ruim ou vem maior ou vem menor não serve você perde dinheiro você entendeu então as pessoas gostam do físico só que o que que o digital ajuda ajuda a conhecer você ajuda a saber quem que você é você entender entendeu então é isso vamos que vamos tô encerrando o vídeo por aqui vou embora como é um rocambole em rocambole em casa hoje tô esperando mais uns 15 tava esperando o motoboy chegar mas já já chegou para uns 15 minutos aqui para dar sete horas e ó finalizei hoje só que você vai fazer o vídeo